Cara, eu aluguei um quartinho só pra gente, só tava com bateria e a guitarra. Tava doido lá, o prato. Quatro ventiladores no canto. Bacana, não tava pra fazer uma casa de manibão aqui. Aí, bota, não. Foda. Depois, tem que parecer algo, né? Eu quero ver os caras aqui meio de teclado, assim. Eu quero mais ter notas na música de teclado. Piano é difícil, que é o que? Piano é aqui e aqui, ó. Piano é na mão ou no pé, ó. Piano é pior. Piano é aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Piano. Você dá pra piano? Não, não. Piano é dedos e pé, ó. Nossa, piano é... Entendi. Piano não quero nem pensar piano. Piano não quero, não, piano. Diz aí, creoto. Eu não quero piano. Eu não quero piano, não quero piano, piano, não. Eu quero mais pianista e tal. Igual as vaninhas aí. Vaninhas, quer ver? E filpou, mano. Dabora na Gênesis. Todo mundo atento aqui, ó. Nossa. O discurso do nosso amigo aqui. Queria falar? Agora o cara me... O cara me... Não, pode... O cara me tira um som de tal de... Esse som de... É... Não, não foi, não. Ele vai... Você é o quê? Eu tô aqui. Eu tô brigado. Eu vou pagar você. Eu vou te pegar. Vai, meu irmão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ainda a ver. Eu também não gosto disso aí, não. Eu tô aqui, ó. Eu vou beber. Eu vou caber essa liga. Eu vou virar tudo.